Hoje, celebramos mais um ano juntos. Um ano de desafios transformados em conquistas. Um caminho feito de marcos tão importantes para nós, como para os nossos clientes. Uma caminhada que reforça a pegada digital, de inovação e foco no cliente do Atlântico. Regressando ao passado, voltamos a maio de 2017, quando abrimos o primeiro ponto de atendimento digital em Angola, no Xiami Nova Vida, onde os nossos clientes particulares podem experienciar uma jornada de onboarding 100% digital. Abertura de conta sem utilizar papel, com entrega na hora do multicacha e dos códigos do Atlântico Direto. Numa primeira fase, estendemos o onboarding digital a mais de 20 pontos de atendimento. E após um ano, já expandimos o onboarding digital à totalidade da nossa rede de pontos de atendimento. E continuamos a inovar no Xiami Nova Vida. Para simplificar o dia-a-dia dos nossos clientes, implementamos a primeira máquina de depósitos diretos em Angola, que permite efetuar depósitos de forma autónoma, cómoda e segura num horário alargado. Lançamos a campanha Eu Posso e mostramos como é simples realizar operações bancárias através do telemóvel. Fazer pagamentos por código QR. Pagar impostos online. Pagar serviços por SMS. Confirmar transferências por SMS Token. Garantimos que os nossos clientes SMS Market podem realizar qualquer operação bancária em toda a nossa rede de pontos de atendimento, em todo o país. Constituímos equipas dedicadas para estabelecermos contato com clientes e nativos, reativando a sua relação com o Atlântico. Alargamos a nossa rede de tesourarias intermédias para que os clientes possam fazer grandes depósitos com todo o conforto, segurança e privacidade. Afirmamos a marca Prestige com uma nova imagem e um modelo de negócio que assenta em centros Prestige para um atendimento diferenciado. Especialização no serviço a particulares e empresas, gestão personalizada digital e uma oferta diferenciada de produtos e serviços. Este foi um caminho desafiante, mas de muita entrega com visibilidade para o cliente. Possível apenas devido a uma atitude com valor, que nos une a todos no mesmo propósito. Rumo a 2.1. e a todos no mesmo propósito.